O próximo é que vai lá na parte É uma melhor Vamos lá O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Aqui vem o dinheiro! O que é isso? Eu vou dar uma sotação, eu vou dar uma sotação Ah... Oh, é bené! Ah, é nação! vamos lá Estou a slowpade agora, não é? Ok, isso é isso Oof Ai, rapido, cara Nós conquistamos o inimigo, bem feito.